Está quase acabando, está quase no fim. Vou aproveitar que hoje é feriado, para muitos de vocês aí, e quero falar um pouquinho sobre o meu último projeto, que é o livro que estou acabando de escrever agora. Então, assim, nos próximos meses pode ser que venha uma novidade aí, um livro novo sobre falácias lógicas, sobre filosofia, sobre ética do debate, que é o mais importante na verdade, como se comportar num debate, porque esse é o pré-requisito para um debate saudável. Se a pessoa entra com uma predisposição desonesta ou belicosa de enfrentar um inimigo, as chances de degringolar o debate são muito grandes. Então, eu falo ali sobre uma postura ética e também uma parte bastante considerável do livro sobre falácias. Quais são as principais falácias lógicas e como se defender dessas falácias. Como entender o funcionamento delas e como se proteger. E daí eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre o processo de escrita, de produção de um livro, de como conceber um livro, de como foi o processo, inclusive, para poder fechar o contrato com a Planeta, que é a editora que vai publicar esse livro. Então, falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Porque eu sei que muita gente acompanha o canal desde o comecinho aqui, desde 2016, que era a época na qual falava sobre literatura, sobre escrita. Então, vale aqui falar um pouquinho sobre isso e resgatar esse espírito original do canal e falar um pouquinho com essa audiência que está desde o começo e que espera esse tipo de conteúdo às vezes, né? Então, para começar, falar um pouquinho sobre o livro, né? Sobre qual foi a ideia do livro e como surgiu. Na verdade, esse livro sobre falácias e ética do debate será o primeiro livro meu de filosofia. E aqui eu quero explicar por quê. Por que eu nunca encarei o desafio de escrever filosofia antes. Escrever um livro de filosofia, né? E eu não posso dizer que tenha sido explícito isso quando eu cursava filosofia, né? Como vocês sabem, eu fui formado em filosofia e na universidade parecia que havia um pacto silencioso de que nós, alunos de filosofia, éramos apenas alunos e seríamos apenas, no final, bacharéis de filosofia ou professores de filosofia, que filósofo de verdade, filósofo mesmo, filósofo grandioso, eram os grandes nomes, né? Sócrates, Aristóteles, sabe? Descartes, Kant, Nietzsche, que nós jamais atingiríamos qualquer tipo de patamar semelhante na vida. Então, ficava implícito isso e eu imagino que muita gente se forma e vai trabalhar com essa sensação de que, bem, eu não sou filósofo, filósofo é aquele cara lá que escreveu aquele livro. E talvez como reação a isso, como ligação a isso, o modo que eu encontrei pra poder fazer filosofia, o modo que eu encontrei pra poder propor debates que são filosóficos, em essência, foi através da literatura, foi através da ficção. Então, assim, eu usei durante muito tempo e ainda uso a literatura como uma válvula de escape pra reflexões filosóficas. E basta pensar em grandes autores que faziam isso, né? Basta pensar, por exemplo, em Dostoyevsky. Dostoyevsky é um autor que trabalha, basicamente, com questões filosóficas nos seus textos. Se você pensar, por exemplo, em Memórias do Subsolo, é um texto filosófico, só que é uma estrutura ficcional, narrativa. Ou, por exemplo, o Camus. Grande autor literário, autor do estrangeiro, que também era um filósofo, ele era alguém que usava a literatura pra poder jogar questões filosóficas ali e, sabe, mover os seus leitores a pensarem. Ou o Milan Kundera. O Milan Kundera é uma referência pra mim. O autor de A Insustentável Aliveza do Ser. Ele é um autor que, basicamente, começa o seu livro, né? A Insustentável Aliveza do Ser, com uma questão filosófica, citando Nietzsche. Então, assim, muitos autores adotaram essa postura de usar a literatura como um modo de reflexão. E é como eu trabalhei durante muito tempo. Se você pega nos romances, por exemplo, certamente, em muitos deles, você vai se deparar com questões. Ou, por exemplo, nos contos também, né? Os contos também adotam essa postura. Então, durante muito tempo, foi como eu encontrei um modo de jogar filosofia pros meus leitores. E daí, tempos atrás, uns dois anos atrás, talvez, um pouquinho mais, entraram em contato comigo da Planeta. E eles queriam me enviar um livro. E eu falei, beleza, pode enviar, pode mandar pra minha casa aqui. E eu respondi assim, o dia que vocês quiserem debater algum projeto, eu tô aberto, vamos conversar. Sem esperar muita coisa, na verdade, né? Mas, logo em seguida, veio uma resposta e me puseram em contato com uma editora da casa, da Planeta, que é a Clarissa. E aí, começamos a conversar. A gente conversou por videoconferência, jogamos algumas ideias de algum projeto, e ela pediu pra mim, assim, olha, escreva um projeto, me mande, e daí eu posso propor lá pro comitê editorial avaliar e pensar em publicar o seu livro. Escrevi lá um projeto, mas eu não tinha muita clareza do que eu ia escrever, não tinha clareza do que eu ia trabalhar. Joguei lá um projeto no papel, mandei pra ela, falou assim, olha, vamos retrabalhar esse projeto aqui, deu umas sugestões, e eu deixei engavetado o negócio. Deixei engavetado, não pensei mais naquilo, o dia que surgiu uma ideia, eu mando de volta pra eles. E trabalhei em outros projetos no meio do caminho. Quando chegou, comecindo o ano passado, eu falei, eu vou escrever esse livro, eu não vou fazer o projeto, eu vou escrever esse livro. Eu vou começar a produzir algumas ideias aqui, jogar alguns textos aqui no papel, e se por acaso eu mandar pra editora, depois pra Planeta, ela não gostar, publico em outro lugar. Então, assim, vou escrever, vou escrever, vou jogar as ideias. E comecei a produzir uma série de ensaios sobre a ética do debate, que é a questão que me preocupa, sabe, vocês sabem disso, é o tema que eu falo aqui frequentemente, o modo como as pessoas se comportam na internet, o modo como elas são desonestas ao confrontar os argumentos dos outros, ou seja, comecei a jogar essas ideias no papel, quando tinha lá já uns, sei lá, sete, oito ensaios, eu mandei pra editora, mandei pra Clarice, falei, olha, eu não tenho um projeto aqui, mas eu tenho alguns artigos que eu escrevi, alguns textos que eu escrevi, quer dar uma olhada? Mandei pra ela e ela se empolgou, mandou pro comitê editorial e eles aprovaram e aí fechamos lá uma data pra começar a trabalhar e a entregar o manuscrito. Então comecei a trabalhar de fato no texto, pra valer, em agosto do ano passado e eu tenho até metade de abril, se não me engano, pra entregar o original. Só que a gente quer avançar o processo aqui, então pode ser que essa semana já tenha concluído o texto, tudo pronto, e eu mande pra eles lá pra gente poder avançar e começar, sabe, mexer a máquina pra publicar esse livro ainda esse ano. E pra mim é muito empolgante porque cumpri uma das metas de uma carreira de um escritor, né? Até tava pensando sobre isso recentemente, como são vários patamares que você vai cruzando, você não se dá conta que você cruzou esses patamares. Porque eu já escrevo há 22 anos, comecei a escrever no ano 2000. E daí, são vários degraus que você tem que galgar pra poder construir sua carreira, né? Então assim, é concluir um romance, concluir um livro integral, né? Porque isso é um desafio, você sentar e escrever um livro do começo ao fim, pra muita gente é assim, é o Everest isso. Conseguir produzir uma obra minimamente decente, isso é difícil pra muita gente, mas você pode tentar, vale tentar. Inclusive, quem quiser acompanhar, tem o meu curso no ICL, no Instituto Conhecimento Liberta, que eu dou um curso sobre escrita e narrativas, no qual você pode aprender a elaborar sua ideia, a construir um romance, construir um personagem, elaborar uma história e produzir um texto e publicar esse texto. Então assim, esse é o primeiro obstáculo. Conseguir escrever um livro do começo ao fim. Superando esse obstáculo, vem o segundo desafio, é publicar esse texto, né? O que eu faço com esse texto agora? Tenho um livro pronto aqui, e agora? Pra onde vai isso? E daí você tem muitas opções, né? Hoje em dia, muito mais opções do que tinha, sei lá, 50 anos atrás. Hoje em dia, você pode publicar por conta, por exemplo, na Amazon, você pode pegar o seu texto, publicar na Kindle Store, e aí no dia seguinte você tá vendendo o seu livro já e tudo bem. Pode construir uma audiência, pode construir um público leitor, pode ganhar uns trocados com o seu livro. Tem muita gente, inclusive, que tem livros publicados na Amazon, apenas digitais, nunca publicou livro impresso por uma editora e ganha um dinheiro razoável com isso. Então, assim, é um modo que você tem pra construir uma carreira também. Ou publicar em algum site que distribua os textos. Ou seja, há opções independentes. Ou também, se você quiser investir uma grana pra publicar uma tiragem impresso do seu livro e vender pras pessoas. Aí é um outro desafio também, é uma outra barreira e muita gente não consegue vender esses livros, ficam encalhados, né? E esse é um outro obstáculo também da carreira literária, é você ter leitores. É você conseguir encontrar o público leitor, pessoas que vão se interessar em pagar pra ler o seu livro ou pra ler o seu livro de graça, se for o caso, pessoas que vão querer ler o que você produz. E isso é muito mais difícil, inclusive, do que produzir o primeiro livro, que é você encontrar o seu público. Quando eu vim pro YouTube, por exemplo, quando eu pensei em começar a criar um canal aqui, falar de literatura, eu tinha, em grande parte, como objetivo isso, criar uma audiência, criar um público, pra depois se interessar por aquilo que eu escrevo. Então vem esses três degraus, né? Escrever o livro, publicar esse livro, e depois encontrar o público leitor. E a terceira opção de publicação, além da independente, né, na Amazon, ou online, ou impresso, bancando seu próprio bolso, é encontrar uma editora. Esse também é um outro gargalo da carreira. Conseguir encontrar uma editora é muito difícil, porque as editoras raramente vão investir num autor desconhecido. Elas raramente vão comprar uma ideia, por melhor que seja essa ideia, vão comprar essa ideia e pôr uma grana ali pra publicar, pra divulgar, pra pôr nas livrarias. Então, esse é um grande gargalo e muita gente para nesse caminho. Mas, como eu falei, tem a opção independente que é digna, é decente, é uma opção boa, inclusive. Muitas vezes você ganha mais independente do que você ganha como editora, então aí faz o cálculo, né? O que é melhor pra você. Se você deseja escrever um livro, se você deseja ser um escritor, talvez valha a pena, sim, publicar independentemente, tocar sua carreira, depois que você conseguiu criar um público leitor, depois que você tem já um nome consolidado, tentar buscar uma editora comercial, se for o caso. Passando esse degrau, vem a editora e daí a editora é um outro processo e são novos obstáculos que você tem que superar. Porque quando você escreve um livro e publica por conta, o único leitor que você tem que agradar a princípio é você mesmo. Você escreve o seu texto, se você gostou daquele texto, tá bom. Você joga lá no mundo e daí você vai encontrar lá alguns leitores que vão odiar, alguns leitores que vão gostar, alguns leitores que vão adorar, que você vai virar referência para eles. Então, sim, o importante é que você se agrade. Quando você trabalha com uma editora, daí você tem outros olhos que vão observar o seu livro e daí você tem que agradar também outras pessoas, né? Tem que agradar o editor, tem que agradar outras pessoas. Muita gente tem dificuldade de trabalhar nesse sistema, né? Muita gente não quer que alguém dê pitaco no seu texto, por exemplo. Não queira trabalhar no seu texto, não queira alterar frases que você escreveu. Nesse sentido, pra mim, eu sou tranquilo. Eu jogo o texto lá para o editor, como eu fiz com o Sálvio, por exemplo, o Sálvio da Cota Editorial. O Sálvio pegou meu texto lá e fez as alterações, eu revisei as alterações dele e eu não tenho problema nenhum que altere meu texto. Desde que mantenha a integridade da ideia, desde que mantenha, sabe, o propósito do texto, se quiser mudar uma frase, mudar uma palavra, mudar alguma coisa, pra mim, tudo bem. Então, muda, vai lá, muda, altera. Pra mim, tanto faz. Com raríssimas sessões que eu bato o pé, não. Aqui tem que ser assim. Mas, no geral, pra mim, tanto faz. E daí, publicar por editora. E daí vem esses novos desafios, que é lançar um livro, é encontrar o público leitor mais uma vez. E cada novo livro você vai encontrando uma nova audiência, dependendo do livro que você lançar, né? Por exemplo, se você lança um livro que é um romance policial e depois você lança um romance histórico, nem sempre a audiência ou o público leitor é o mesmo. Às vezes o público que gosta de romance policial não se interessa tanto por ficção histórica ou por romance romântico ou por outros gêneros. Então, muitas vezes, se você transita entre diferentes gêneros, você vai ter que encontrar diferentes públicos também. O que também é o meu caso quando eu escrevo ficção e depois eu escrevo não ficção. E daí são públicos diferentes. Nem sempre a pessoa que gosta do meu texto de não ficção curte muito meus livros de ficção e vice-versa. E aí são públicos diferentes que você está dialogando. E no caso da Planeta, como eu falei, teve esse contato inicial que foi um contato de marketing deles. Joguei a ideia, curtiram a ideia. E aí, claro, né? Nesse sentido, você tem que pensar que aqui o canal tem 700 mil inscritos. Então, certamente, eles sabem que o livro vai sair, vai vender. Quanto, a gente não sabe. Quantos exemplares, a gente não tem ideia. Mas, certamente, eles sabem que tem uma audiência aqui que vai se interessar. Ainda mais porque é um tema que a gente trabalha frequentemente aqui, né? É um tema que eu sempre estou abordando. Então, certamente, muitos de vocês já estão ansiosos para saber o que está nesse livro. Eu garanto que eu fiz o melhor nas minhas capacidades aqui para fazer um texto que seja acessível para um leitor que não se aprofundou na questão de falácias. Então, eu fiz um texto que é para um leitor introdutório, ao mesmo tempo em que joguei várias ideias que são um pouquinho mais avançadas e que podem te ajudar a abrir portas para você poder, caso se interesse pelo assunto, poder se aprofundar e pesquisar mais. Então, tentei equilibrar um texto introdutório, ao mesmo tempo que seja um texto que tenha um pouco de densidade aí, mais profundidade para você poder, sabe, dar um passo além disso. E mais uma novidade também que, além de realizar o sonho de publicar para uma grande editora, que é o Caso do Planeta, que é uma das maiores editoras do mundo, além desse sonho, ainda vai sair, em breve, não sei quando ainda, mas vai sair na editora Darkside um texto meu. A Darkside está lançando um romance agora sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma criança judia que sobrevive à perseguição dos judeus e ela vai vagando pelo mundo, sabe, sozinha, buscando ajuda. E daí, eles pediram para que eu escrevesse um texto para finalizar o livro. Então, além de sair com o Planeta, também vai sair um texto meu com a Darkside, da qual eu sou fã mesmo, sou um grande fã da Darkside. Para mim, eles publicam alguns dos livros mais bonitos do mercado editorial hoje, então para mim é uma grande honra estar junto com a Darkside com esse texto. É um texto curtinho meu. E quando eu sair também, eu divulgo para vocês poderem procurar e ler o livro, porque é bem interessante a história também. E para concluir, só falar dos meus livros, impressos que eu tenho, porque digitais eu tenho dezenas e dezenas de textos publicados, mas impressos eu tenho alguns aqui comigo e eu vou mostrar para vocês para vocês entenderem aqui a trajetória, como foi o caminho sendo feito. Então, esse aqui foi o primeiro impresso que eu fiz, que é o Nova York para Mão de Vaca, que é um guia de viagem para Nova York, um guia econômico para Nova York, então assim, quem queria viajar para Nova York, isso aqui é de 2014, se não me engano, quem queria viajar para Nova York tinha várias opções aqui que te mostrava, de hotéis, de restaurantes, de atrações turísticas, que eram ou de graça ou muito baratas. Foi muito popular esse livro, de longe foi o que mais vendeu daquilo que eu escrevi, foram dezenas de milhares de exemplares vendidos, acho que mais de 50 mil exemplares vendidos, então assim, foi muito bem sucedido esse texto aqui e eu vivi apenas dele durante alguns anos, durante quatro anos eu só trabalhei com esse guia, vendendo guia e publicando sobre viagens e viajando o mundo também, viajando pela Europa, ou seja, escrevendo sobre turismo, então foi um trabalho bem legal que eu fiz, foi uma etapa da minha vida, está encerrada e daí outros projetos, né? Então esse aqui foi o primeiro livro impresso que eu publiquei de romance, que é The Parallel Life of Her Dog, saiu nos Estados Unidos, saiu em Nova York, uma editora de lá que publicou esse livro. Eu ainda quero um dia traduzir esse livro para o português e tentar publicar no Brasil, mas, bem, acaba sendo atropelado por outras coisas também. Depois, no Brasil, o primeiro livro impresso publicado por editora foi esse aqui, Um Cego em Buenos Aires, com a Quarta Editorial, que foi um trabalho belíssimo feito pela editora e a revisão também do Salvio, o modo como ele trabalhou o texto e conseguiu extrair o melhor do texto também, então foi um belo trabalho que a gente fez ali com a Cotter. Tenho um grande orgulho desse romance. Esse aqui depois sobre o Olavo de Carvalho, um livro que eu escrevi com a filha do Olavo, que é a Heloísa de Carvalho, e aqui a gente fala sobre a relação da Heloísa de Carvalho com o pai e as histórias do passado do Olavo, histórias como líder de seita, como guru espiritual, então, assim, um livro bem cabuloso. Tem algumas coisas bem macabras aqui. Depois, de 2020, esse aqui, que é com a Cotter Editorial também, o Rei de Judeus, que é um romance histórico sobre o Jesus, que foi a conclusão de uma pesquisa que eu fiz durante sete anos sobre a figura histórica de Jesus, quem seria o Jesus histórico, então, um romance no qual eu mostro a minha visão de quem é Jesus, a proposta dele, a mensagem dele. Esse aqui, que foi o que mais vendi na Cotter, que é o Minha Especialidade de Matar, que chegou no Mais Vendido da Veja, chegou a vender bastante exemplares também, foram milhares de exemplares, não sei exatamente quantos, mas foi bastante que vendeu, sobre o Bolsonaro, que é uma coleção de artigos meus, de textos meus na Carta Capital, sobre o bolsonarismo. Eu não tenho aqui os outros dois que foram lançados pela Cotter, mas que são a tradução que eu fiz da Teogonia do Exíldo, que é um texto clássico grego, eu traduzi direto do grego, comparando com outras traduções também, em inglês, em espanhol, em português também. Eu fiz uma tradução desse poema do Exíldo, que é a Teogonia, que conta a Gênesis dos Deuses, eu não tenho aqui, mas tem impresso na Cotter, e também que foi o último lançamento, que é a Impureza da Minha Mãe Esquerda, que é uma coletânea de contos, também ficou bem bonita a edição, então esses são os textos que eu tenho publicados, e esse ano, eu espero, vai sair esse livro de falácias, vai sair esse livro agora da Dark Side com um artigo meu lá, com um textinho meu, é um pós-fácil que eu escrevi para o livro, então vou sair esses dois, e acabando esse texto, acabando esse livro agora, que como eu disse, pode ser que acabe essa semana, acabando esse texto, eu começo o próximo, e aí eu vou pensar no que eu vou escrever, aí eu vou pensar o que vem depois disso, e por onde vai sair também, se vai ser pelo planeta, que a gente tem um contrato agora de exclusividade, então sim, pode ser que saia por eles, se vai ser por uma outra editora, não sei, mas pensar num próximo projeto, e vamos para frente. Então eu só queria dividir com vocês aqui, essa experiência minha, essa trajetória também, e essa satisfação que dá quando você conclui um trabalho como esse, você passa meses trabalhando sobre isso, ou anos trabalhando sobre um texto, e quando você termina, dá uma sensação de vazio por um lado, porque é uma coisa que tira de você, ocupava sua atenção, mas por outro lado, dá uma sensação de missão cumprida também, conseguir, tá aqui, olha, tá aqui, gerei isso, então é legal, bem legal. Bem, o que vocês pensam aqui no comentário, deixa aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o meu curso de escrita lá no ICL, caso tenha interesse de escrever um livro, publicar sua obra, confira lá, e se cuide, um abração e até mais. Tchau. E aí meus amigos e amigas que seguem o Henrique Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições, uma hora, e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar juntos. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.